Realizado pelo SEBRAE e pela Confederação Nacional da Indústria, o Prêmio Nacional de Inovação reconhece esforços de trabalhos bem-sucedidos nos ecossistemas empresariais. Curitiba, Maringá, Norte Pioneiro e Sudoeste do Paraná são ecossistemas finalistas no Prêmio Nacional de Inovação. A cerimônia de revelação dos grandes vitoriosos será realizada no dia 26 de setembro. O Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná compete na modalidade Ecossistema de Inovação Médio-Porte. E a composição do nosso ecossistema regional é a soma do trabalho desses cinco grandes conselhos que atuam de forma sistemática, trabalhando em prol desde o desenvolvimento da educação empreendedora, do ensino fundamental até o ensino superior, apoiando a rede de habitação e inovação, nossas incubadoras, parque tecnológico, enfim, focando no desenvolvimento de novas empresas na área de tecnologia. De janeiro a agosto de 2023, o Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná já realizou 298 ações. Hoje nós somos a região com a segunda maior densidade de startups a nível de Paraná, só perdemos para Curitiba em quantitativo, mas per capto nós somos a região com o maior número de startups, além de várias empresas na área de tecnologia, grandes empresas que hoje se destacam a partir desse movimento que vem conectando esse trabalho. E números, os números, a gente falando só do faturamento das empresas hoje que estão dentro das incubadoras, desses ambientes de inovação, somados nos últimos dois anos, já passam de 11 milhões de reais, mais de 200 postos de trabalho, quase um milhão de impostos, que são empresas que estão em fase inicial, mas com uma propensão de crescimento muito grande, que vai contribuir com certeza para o desenvolvimento econômico, tendo a inovação como base do seu trabalho. De acordo com o Elisandro, estar entre os finalistas significa que o trabalho tem surtido efeito. Um reconhecimento pelo trabalho já de mais de duas décadas, de várias instituições que vêm trabalhando nesse processo de cooperação regional, focado no desenvolvimento da inovação, e estar entre os três finalistas na categoria ecossistema de médio porte já é um reconhecimento por todo o trabalho que essas entidades fazem e desenvolvem ao longo de todos esses anos, em prol do desenvolvimento econômico, tendo a inovação como base.